Afinal de contas, será que o Steam Deck vale a pena? Eu comprei isso daqui faz alguns meses, então vou tentar responder as maiores dúvidas que você tem. Eu paguei mais ou menos uns R$3.600 no meu Steam Deck de 64GB, mas hoje em dia você encontra facilmente o mesmo modelo por R$3.200. Aliás, vale ressaltar que normalmente as pessoas compram de 64GB e depois compram outro SSD para aumentar o armazenamento, porque sai muito mais barato. Todo jogo da Steam é compatível com o Steam Deck. Alguns jogos possuem um selo de verificação, que quer dizer que eles funcionam melhor. Mas todo jogo funciona, é só uma questão de você configurar. Você pode sim baixar jogos de outras lojas digitais ou até mesmo instalar emuladores no seu Steam Deck. Isso tudo é uma questão de configuração, mas tem muito, muito tutorial na internet. E sim, o Steam Deck funciona na sua TV. É só você comprar um dock que nem esse que ele vai funcionar igualzinho o Nintendo Switch. Esse aqui eu recebi da Bitdown, vocês podem ver que ele tem diversas entradas USB, HDMI e até microSD. O link do produto está na minha bio para quem quiser.